Meus amigos ouvintes, você que acompanha a Rádio Ondaia FM, Primeiro Lugar de Verdade, 97.1 e você também, meus amigos internautas, conectados na nossa live, você que acompanha o Facebook, você que acompanha o site andaya.com.br, olha, hoje pela manhã, esse sábado, dia 14 de dezembro, nós fizemos um pedido no Levante a Voz especial de sábado a respeito de uma senhora aqui da URBIS 4, caminho 32, casa 3, senhora Joêmia, ela estava necessitando, estava necessitando de uma cadeira para banho e também para se locomover, ela que está passando por um momento delicado na sua vida, passando por diabetes e está também com dificuldade de se locomover. Fizemos o apelo e foi atendido, desde já quero agradecer as pessoas que teve um coração solidário e fez essa boa ação. Estou aqui na casa de Dona Joêmia, Dona Joêmia, ao vivo para a Rádio Ondaia, Dona Joêmia aqui, ela que está no sofá, realmente vocês podem ver, a situação dela é delicada para se locomover, ela que sofre do diabetes, está em um estado um pouco delicado, mas está aqui, meus amigos, cadeira de roda para se locomover, uma cadeira de banho novinha, vou falar com a Jaque, sobrinha dela. Fala aqui, Jaque, com a gente, a emoção de ter conseguido a cadeira para a sua tia, aqui, agora ficou melhor. Eu quero agradecer, que é um projeto assim sério, que a gente fez o pedido através da rádio, a gente foi atendido, e eu quero agradecer a quem doou, ao pessoal do Instituto, a rádio, que foi muito bom, foi uma cadeira nova, e eu estou hiper feliz, só tenho que agradecer a vocês. Entramos em contato também com o Instituto dos Diabéticos aqui em Santo Antônio Jesus, para acompanhar Dona Joêmia, falei com o idealizador responsável pelo Instituto, Cristiano Sena, e ele prontamente atendeu, até nos acompanhou aqui, para fazer o acompanhamento do que Dona Joêmia precisar. Reforçando, está aí, a cadeira novinha, também de banho, para a Dona Joêmia. Uma palavrinha com a gente, Dona Joêmia, está feliz? Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a você e da Cristiano, a você e quem doou a cadeira. Que Deus abençoe e enche de graça.